O novo Honda Accord deu as caras no Salão do Automóvel de São Paulo, mas hoje é o lançamento oficial e eu vou mostrar todas as novidades para vocês. Estamos num test drive de São Paulo até Itu, no Hotel Fazenda, bem bacana que deu para pegar um pedaço de cidade e agora a gente está na rodovia, então dá para sentir melhor o carro. Claro, não é um teste igual o que a gente faz em BH, mas já dá para ter uma noção nas primeiras impressões. Segundo a Honda, ele é todo novo. Plataforma, carroceria, mas vamos por partes. O design dele tem o DNA da marca, que lembra muito o Civic, inclusive. A frente mais robusta, sabe? Eles quiseram dar um toque de esportividade sem tirar a sofisticação do carro. É um sedã médio que veio para brigar com os sedãs premium. E ele tem uma caída, inclusive na traseira, na lateral dá para ver bem, que lembra até uma caída de um cupê para trazer bem esse toque de esportividade. Na frente tem os faróis full LED, até a seta é em LED. E na traseira não é full LED, mas as lanternas e as luzes de freio são em LED também. E o desenho da lanterna é aquele bumerangue que a gente também vê na traseira do Civic. E na lateral, a gente pode ver as rodas com desenho muito bonito, liga leve, 18 polegadas e um pneu de perfil esportivo. Ele diminuiu na distância total, mas ganhou um entre-eixos maior. Ele diminuiu na distância total por causa do motor que trocou e aí o cofre do motor ficou menor, garantindo um maior espaço interno. Ele ganhou 55 milímetros de espaço interno e 5 centímetros também no espaço para os joelhos lá atrás. Sentei aqui atrás para mostrar para vocês o espaço e ó, o banco da frente está posicionado para a minha altura. Eu tenho 1,80m, né? Então está para trás e eu estou com muito espaço aqui para as pernas. Só uma coisa que eu já falei aqui no canal que me incomoda um pouco é que o banco é baixo, então você não tem tanto espaço para colocar o pele debaixo e ficar com a perna mais confortável, sabe? Mas tudo bem. O banco também é um pouquinho mais reclinado para trás, fica bem confortável. Temos Isofix, cinto de três pontos e apoio de cabeça para todos, que é muito importante, a gente sempre fala aqui, né? Mas eu não posso deixar de falar que o ressalto aqui no encosto pode incomodar alguém e o ressalto no assoalho é muito alto. Então três pessoas vão acabar tendo que ficar com a perna pouco espremidas. O ideal é uma criança, mas eu acho que para distâncias curtas, três adultos até que podem ir bem. Também tem ajuste elétrico para o banco, tanto para o motorista quanto para o passageiro. E duas memorizações por chave. São duas chaves, então você consegue até quatro memorizações da configuração que você fez. Além de um porta-malas bacana com 574 litros de capacidade. Aqui dentro também é novo. Tem um aplique imitando madeira e duas sonalidades, que variam de acordo com a cor exterior do carro. Ele preto tem a opção de duas cores internas e o prata ou branco só uma cor. Também tem saída de ar-condicionado para a galera lá de trás. E teto solar, apesar dele, o teto não abaixa muito. É bem confortável. Volante em couro, um couro macio. Também com um leve toque de esportividade aqui na pegada, onde a gente segura. Os bancos, esses furinhos que tem no banco, não é só charme. O banco também é ventilado, que eu acho sensacional. Até porque ele, por exemplo, o couro, ele fica muito quente. É um dia de sol, aqui dentro fica muito quente. E aí ele tem a Smart Key, que você pode dar a partida remota, né? E aí você já vai resfriando o carro, refrescando ele um pouco mais, para na hora que você entrar, estar mais tranquilo. O painel mudou bastante. Agora tem a central multimídia flutuante, que virou moda, né? Agora todo carro está vindo com ela. E o quadro de instrumentos, eles conversam um com o outro, mas o velocímetro é analógico e tem uma tela também de 7 polegadas digital, que é configurável. Tem algumas opções para você ver, alterar aqui. E vários controles no volante, que controlam tanto o quadro de instrumentos, como o celular, né? Atende o celular, Bluetooth, enfim. Ele tem um sistema de segurança bem completo. Começando pelos airbags, são 8. Laterais de cortina, os dois à frente, e também para o joelho do motorista e para o passageiro. E ponto cego, do lado direito, ele tem uma câmera, para a gente ter um campo de visão maior, né? A gente tem um campo de visão mais prejudicado, do lado direito, então eles colocaram uma câmera, e do lado esquerdo não tem nada, nem aquela luzinha. E aí, quando você aciona a seta para o lado direito, a imagem aparece aqui na central multimídia, para você ver. Também é uma questão de acostumar. Eu continuo olhando para o retrovisor, em vez de olhar para a central multimídia. Mas me incomodou um pouquinho, porque tira um mapa, né? Da visão. Então, eu estou numa estrada que eu não conheço, e acabo perdendo essa visão, se eu estou virando na rua certa, sabe? Às vezes tem duas ruas muito próximas, e no head-up display só aparece a setinha, não aparece o mapa. Então, isso me incomodou um pouquinho, mas eu acho que é questão de costume, e ela não espelha aqui na central, no quadro de instrumentos. Mas, pode desativar. E ele também é equipado com Honda Sensing. É um sistema de segurança de assistência ao motorista. Ele tem uma câmera aqui em cima, e um radar na frente do carro, que trabalham em conjunto, e identificam objetos, pedestres, e a própria estrada. Nele estão incluídos controle de cruzeiro adaptativo, assistentes de condução em baixa velocidade, sistema de frenagem automática, assistentes de permanência em faixa, com alerta visual e sonoro, e sistema que, caso a seta não seja acionada, volta o carro para a faixa, e aciona o freio, se necessário, além do monitor de nível de atenção do motorista. Uma coisa que eu acho muito útil, muito interessante que ele tem, é o Head-Up Display, que a gente vê em alguns modelos, né? Que esse daqui tem regulagem de altura. Ele aparece as principais informações, então ele aparece a velocidade, aparece a navegação, para onde você tem que virar, aparece a faixa, se você está saindo da faixa, então as principais informações não é só a velocidade. E essa regulagem de altura dele é muito legal, porque dependendo da altura da pessoa, né, pode atrapalhar a visibilidade. Então eu mexi nele aqui, se eu subo um pouco, que eu achei que era mais confortável, me corta algumas informações. Mas aí é só trazer um pouquinho mais para baixo, ajustar melhor o banco, que fica tudo bem. Central Multimídia também tem espelhamento com Android Auto, né, e o Apple CarPlay. E ela tem um GPS próprio, com atualizações de trânsito, que é uma parceria deles com a Porto Seguro, que dá atualização, porém não em todas as cidades. Em principais cidades do Brasil, ele tem esse recurso. Tem um ar-condicionado Dual Zone, e tem aqui embaixo, no painel, um carregador de celular por indução, junto com a tomada e o USB. Agora, o mais louco que eu achei é que não tem alavanca. A troca toda é feita por botões, que, segundo a Honda, é para ser mais cômodo para o motorista. Mas tem que acostumar. De primeiro é um pouco estranho, mas tudo a gente acostuma, rapidinho a gente pega o jeito. Ele é muito gostoso, ele é macio, e eu estou impressionada com a acústica. Tem muito pouco ruído aqui para dentro. Quando a gente passou na cidade, também deu para perceber bem. Ele tem três microfones aqui dentro da cabine, que filtram ruídos. E também tem um sistema na roda com um ressonador, que ajuda a diminuir o ruído de rodagem. Ele tem três modos de condução. O normal, o Econ, que é o econômico, e o Sport. No Econ, ele altera um pouco o ar-condicionado, para melhorar. E no modo Sport, ele altera a direção, altera um pouco o controle de tração e estabilidade. E aí, um desses três microfones, ele desliga, para você conseguir ouvir mais o barulho do motor. Para você sentir mais a esportividade, ele trocando as marchas, e aquele ronquinho gostoso. Como vocês sabem, a gente só faz o consumo no nosso circuito de cidade-estrada, nos testes. Mas, vou colocar aí o consumo do Inmetro para vocês. E a Honda não fornece velocidade máxima e aceleração, o 0 a 100. Lembra que eu falei que ele diminuiu um pouco a distância, porque mudou o motor? Pois é, antes era um V6 3.5 litros, com câmbio automático de seis marchas. E agora, é um motor 2.0 VTEC Turbo, com uma transmissão automática de dez marchas. Essa transmissão é muito mais confortável, muito melhor. Ela diminui o consumo, e aumenta o desempenho, e ruídos também. Tem as trocas mais rápidas, então as trocas são muito mais suaves, é muito mais gostoso de dirigir, e muito mais eficiente. Agora ele tem 37,7 kg de torque, já disponível em rotações mais baixas, que antes não era assim, e 256 cv de potência. Brincar um pouquinho, né? Mas tudo tem um preço, e as modificações dele não ficaram baratinhas, não. Já estão nas concessionárias, e para você ter o seu, vai ter que desembolsar 200 mil reais. 198.500 é o preço da décima geração do Honda Accord. Bom, acabou o test drive, e o que eu posso dizer é que eu gostei, ele é bonito, sofisticado, anda bem, principalmente no esporte, gostoso, as dez marchas deixam ele bem suave, bem macio, deixa até ele suave demais, se às vezes a gente não presta tanta atenção na velocidade que a gente está, porque fica muito confortável. Mas, convenhamos, na minha opinião, qualquer carro desse preço tem que ser bom, né? Até o próximo vídeo. Tchau! Teste drive em São Paulo, a gente está aí na Teitú, já errei o caminho do GPS, só não sei onde eu estou, com medo de errar esse caminho de novo, pelo amor de Deus. Ai, que susto, toda vez que eu passo esse sem parar, se ficar vermelhinho antes, eu me fico agoniada, já fiquei parada, não é verdade desse sem parar, que eu tenho que sem parar sempre nos carros, né? Tá bom?